Vamos que vamos rapaziadinha, por aqui DJ Christian, cabelo do Bené, valeu? Um dos integrantes da trova dos para tudo, aquelas coisas mais pra frente, olha só Sequencinha né? Nada muito sério, como sempre Vambora, fala tu maridão É isso vidas, vambora, sequencazinha da trova dos para tudo, naquele jeitão tá? Fala tu lateral do funk Então vambora minha família, couro vai comer de verdade agora, valeu? Trio da putaria, é o Marcão, é o maridão, é o Christian, piquezinho dos cria, valeu? Sequenciazinha arritmada do começo ao fim, vamos começando mais ou menos assim vidas Vocês estão curtindo o terror de espíritos? Começou, começou Vem, vem, vem pra carinha sica, vem pra carinha sica, vem pra carinha sica Trapa dos para tudo Piquezinho dos cria Aí Tudo respeito, solta o tamborzinho, suado de chana, solta Aquele pique é Trapa dos para tudo 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 Caralho, terceira vez que eu falo com a tropa Trapa dos para tudo Cozando na minha boca Cozando na minha cara Tá pensando que essa porra é a sépsia? Aí Vai descendo até embaixo, mulher Vai descendo até embaixo, mulher Teste aqui no chão Teste aqui no chão Teste aqui no chão Teste aqui no chão Ó o Marcão, ó o Maridão Bicha cabelinho do bené Tropa dos para tudo Manda pra tudo Manda pra ela Manda pra ele Ela vai sentar gostoso, o pai Vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso O menor que é envolvido Ela vai sentar gostoso Por menor que é envolvido Tem sempre que eu feio teu negócio OVimenta, OVimenta, OVimenta Foda-o-de, Atlânsula Vem, vem... Vem da paventia e eu to discuim Ó o Matão, oh Maridão Dixa o cabelinho, eu to veneno Lancei o corte americano e o bigode infinim Eu tô com a groca e derruba e ela vem jogar pra mim Vem na onda da balinha e chama tua amiga também É os que tu fode cá, tropa do mantém É os que tu fode cá, tropa do mantém Pode, pode, cermo, 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 pode A novinha, a novinha Ode, ode sem camisinha A novinha, a novinha Ode, ode sem parar Ó o maridão, ó o maridão Deixar o cabelinho do pernete Dropa pro escaradudo Dropa pro escaradudo Joga a puceta no movimento Eu vou tacar de bala usada Fuz por cento no movimento Eu vou tacar de bala usada Será que pula, 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 pula Por cima da vara Será que pula, 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 pula Por cima da vara Senta uma vada, pica, malvada Trava na tundora, pica e não para Desce, 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 desce Desce, 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 desce B immersing, próxima este treinamento Tropa do, Tropa dos Paratudo Vai te dar uma massa Ou marcão, ou maridão Ou o cristán, cabelinho do veneno Hoje na comunidade de Caia Sica, o famoso ponteiro Sérgio Tu raze pau na piranha Tu raze pau na piranha Hoje eu vou continuar você Vem, vem, vem pra essa razeira que eles matam seu desejo Vem, vem, vem pra essa razeira que eles matam seu desejo Joga, 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 joga a bunda na piroca, vai gostosa Vai é boa lá, joga, 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 joga a bunda na piroca, vai, 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 vai Toma, 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 defenciado em puí fama De sete de maridão De fi é o Didi Christian Didi Marcão Tapa-lis, tapa-lis para tudo Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Tapa-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Cabelo branco e o peito alocado E as cachorras se mortas Ela já veio na intenção De me dão chá de bucetada Ela veio na intenção De dão chá de bucetada Tá bucetadão, bucetadão, bucetadão Tá bucetadão, bucetadão, bucetadão As novinha já tá vindo E nós avistou de longe Atrás do caminhão PicanicanicanicanicanicanicanicanicanicanicanicanicanI Eu tô fazendo nada, tô fazendo nada Vou tacar a piroca na tchaca dessa safada Eu tô fazendo nada, tô fazendo nada Vou tacar a piroca na tchaca dessa safada Eu tô fazendo nada, tô fazendo nada Vou tacar a piroca na tchaca dessa safada Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar chequinha Eu, eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar, tentar, tentar Tenta, tenta na piroca, torra Tenta, tenta na piroca, torra Trava, trava, trava xereca Trava, trava na piroca, torra Fica de quatro, ímpio no rabo Fica de quatro, ímpio no rabo Fica de quatro, ímpio no rabo Eu tô na sequência diva pro Vapo Mac vem jogando de bado O piro tá vindo aí Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Desce a bunda, sobe a bunda O G1 vai lançar Desce a bunda, sobe a bunda O G1 vai lançar Desce a bunda, sobe a bunda, sobe a bunda O G1 vai lançar Ela tá gravando o Tik Tok, tá portando a minha peça Joga por cento na frente da tela Tá gravando o Tik Tok, tá portando a minha peça Já vi a do Tik Tok, tá portando a minha peça Se envolve, vai mostrando seu talento Fecha essa bunda gigante É só uma TATU 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 Trapa dos para tudo Te leva pra treta e te deixa dó Tu viu porque quis Ninguém, ninguém te forçou Vem xerequinha de ferro, quem gostar de putaria? Ela passa a garra no cancha porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garra no marcão porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garro maridão porque ele tem a piroca de imã Vem xerequinha de ferro, quem gostar de putaria? Vem pira, vem pira, vem pira, vem pira, minha vez safada Trofa dos para tudo, te leva pra trutar e te deixa droga Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Qual o valor? Qual o valor que tem? Um amor, só quando convém Já cansou, esse vai e vem Eu não preciso ser brinquedo de ninguém Diz que homem não chora, vê agora Eu que sou bagulho doido Essa pesouca e um cisco no meu olho Tava da hora enquanto só envolvia corpo E eu envolvi o coração Não, eu já tentei deixar você tá Não, tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar pro alto e dá-lhe um rajadão Não, eu já tentei deixar você tá Não, tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar pro alto e dá-lhe um rajadão Eu vou pra pista sozinho Eu troco o tiro toda hora Eu vou pra pista sozinho Eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu merota É só eu e o meu merota Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda Discutir com a minha mulher e decidir morar na rua Uma semana de tormento Uma mulher me perguntou Me confundiu, não sei com quem Discoçou o seu amor Foi atrás da minha doeira Que eu taquei nela bolado Senta pro desabrigado Fica pro desabrigado Hoje você fode até meu pau ficar esfolado Senta pro desabrigado Fica pro desabrigado Hoje você fode até meu pau ficar esfolado Hoje você fode até meu pau ficar esfolado DJ Christian machuca ela cheia de ódio de alemão Maridão machuca ela cheia de ódio de alemão DJ Marrão machuca ela cheia de ódio de alemão DJ Marrão machuca ela cheia de ódio de alemão DJ Marrão machuca ela cheia de ódio de alemão Tropa dos paratutos Bota tudo lá, é quento lá, é quento lá Tropa dos paratutos Bota tudo lá, é quento lá, é quento lá Bota, 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 bota Mete com pressão Mete com pressão Tropa dos para-tudo Mete com pressão Toma a vocada 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 Tanta que ataca na Glock e a J Voca 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 Fode, 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 fode Ataca, ataca na Glock, eu já lembro Vai tomando, tomando, fuga, fuga Toma, 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 toma Tem, tem pra carinha cega Eu falei pra ela Vai tomando, pirocada, mulher Vai tomando, pirocada, pirocada Caralho, tem sido a vez que eu falo com a tropa dos para Tudo goza na minha boca e eles goza na minha cara Tá pensando que essa porra é a sépsia? Vá por abodido as equipe já encostou caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Se o bagulho é botarinho, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Se o bagulho é botarinho, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vem tacar o peru depois de meia Vem tacar o peru que meia, tira essa buceta porra Vem tacar o peru que meia, vem tacar o peru que meia Vou tacar o peru, dá um olhar dos alemão Ó o Marcão, ó o maridão, tá retimando E seu cabelinho do Benê, ele é malvado Foi os amigo que te pega do jeito sensacional Então vai ficar de quatro, é teu momento novinha Trepa, 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 trepa Vem, vem pra cara e assim Trepa, 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 plepa, trepa, 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 tep... Sobe desce desce sobe... A novinha é quebradeira na mea pica, ela tá sacode... De 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 survive! Hieronhadas! Pironhaca ARAPALO ES QUARA TUDO Mano da banda pra elas Trepa, 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 trepa ARAPALO ES QUARATUDO ARAPALO ES QUARA TUDO PARA TE QUIRA TUDO O pai dela fala que nem a cara é o freio pra Blaze Mas ele mal sabe que eu como a filha dele E aqui na favela nós tá tranquilão Fudendo elas fumando balão O pai dela fala que nem a cara é o freio pra Blaze Mas ele mal sabe que eu como a filha dele E aqui na favela nós tá tranquilão Fudendo elas fumando balão Se tua filha é de maior desse ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior desse ela faz o que bem quer A xereca é dela, ela dá pra quem quiser A xereca é dela de novo, entendeu? Se tua filha é de maior desse ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior desse ela faz o que bem quer A xereca é dela, ela dá pra quem quiser A xereca é dela, ela dá pra quem quiser Ela já veio na intenção de me dar um chá de bucetada Na rodada ousadia ela fica embriagada Dropa dos para tudo Vai te da uma má Taca xipsunha, taca xipsunha, taca xipsunha, taca xipsunha Taca xipsunha, taca xipsunha, taca xipsunha, taca xipsunha, taca xipsunha, taca xipsunha Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.